E aí Então aqui com tem alguma ideia de cara 20 minutos de super episódio Tudo em sequência cara, tudo sendo gravado mesmo dia, vamo lá Acabou de bater o carro Acabou de bater o carro e o Kenny sumiu Houve tiros e o Kenny sumiu cara, não entendi Não acabou o episódio não né, porque eu acabei de começar Acabou não Cara o Kenny mano, será que o Kenny morreu velho? Espero que não viu Espero que o Kenny não tenha morrido cara A piada é que eles não viram ali Falar nada até parece Não dá pra ver nada Será que eu vou achar o Kenny por aqui ainda? Bem provável que talvez eu encontre o Kenny por aqui, viu? Talvez atrás dessa pedra aqui? Não sei né? Ai que susto cara O que foi isso? Se eu chegar perto do zumbi aqui eu posso atirar? Tem chance do Kenny tá Tem chance do Kenny tá De morrido assim velho, se transformado tão rápido também Espero que o Kenny não tenha morrido velho Não sei velho Não sei velho Não sei velho Não sei velho Caraca mano O que é o Kenny? Onde está o Kenny? Onde está o cara? Onde está o cara? Ele está com ela Você ele com ela? Jane? Que que tu quer, pô? Jane! Fica ela vindo aí, pô. Espera. Ela tá com o bebê, ó. Cadê o bebê, velho? Jane, você está bem? Onde está o bebê? Jane, onde ele está? O que você fez? Ele... O que você está dizendo? Não. Não! Não, não mais. Não mais. Clem, olha para mim. Não importa o que acontece, deixe de sair dela. Ok? Só confie-me, Clem. Como você pode deixar isso acontecer? Não tem que confie-me. Nós vamos ver o que ele realmente é. Penny? Como você pode matar um filho de puta? Eu não o matou! Foi um acidente, Kenny! Oh, pô! Eu não vou voltar de você, Kenny. Calma! Eu te alertarei. Nós não podemos matar um outro. Não depois disso. Nós somos tudo o que está faltando. Desculpa! Eu não matou ele não, velho. Clem, estive de volta. Não virei perto de mim, seu filho de puta. Penny! Desculpa! 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 Eles vão se matar, velho, eles vão se matar, mano. O que é isso? James, olha o que você está fazendo! Escute-me! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Não, não! Eu vou te matar! Eu... Eu... Eu não sei! O que é isso? Para que ela escondeu o bebê? Para quê? Isso aqui? Para quê? Para quê? Está testando o cara, velho. Está como se eu tivesse matado o bebê, velho. Então, ele não está errado. Ele também está meio doido, né? Eu tinha meu avô também, velho. Eu... O tanto de coisa que ela falou da família dele, o que ela fez com o bebê agora, o tanto que ela provocou, meu, e se ficar do lado dela, né? E ele tá querendo cuidar do bebê, velho. Por que isso aconteceu? Agora ele tá ouvindo. Estou bem atrás de você, ele falou. Será? Realmente? Ele tomou uma facada no abdômen, velho. A atitude dele ali de querer ir pra cima dele, ele não tá errado, velho. Não sei que ele foi pra cima de mim, né? O bebê tá até enrugado, velho. Ele tá vivo. AJ, deixa eu ver ele. Eu pensei... Eu pensei que nós perdemos você, velho. Eu não vou deixar você fora de minhas mãos de novo. Então você... Você não precisou matar ela. Você não precisou matar Jane. Foi eu ou ela, Clem. Ela tentou matar a mim também. Se ela não tivesse mentido sobre Alvin aqui, ela não tivesse ido tão longe. Eu só... Por que ela... Ela era louca, Clem. Uma pessoa distúrbida que tinha sua própria agenda e que estava procurando por ela. Shhh, está tudo bem, velho. Oh, mitch. Ei, escuta. Eu não queria isso acontecer, também. Eu pensei que ela ia matar Alvi, Clem. E em algum momento, ela poderia ter parado o que estava acontecendo por dizer que ele estava bem. Ela queria uma luta. Eu nunca, nunca te machucou. Entende? Eu estava proteger você. Você acredita, certo? Só imagina o que ela fez para Alvi. Tudo foi só se torna branco. Às vezes eu consegui a minha cabeça direita, foi muito tarde. Você está certo sobre ela. Ela estava... Unstable. Sempre está procurando por ela. Sim. Quem quer que seja errada, eu fiz. Mas foi claro desde o começo. Vamos, vamos colocar alguns quilômetros entre nós e este lugar. Ah. Estou com o Kenny. Nove dias depois. Caraca, mas nove dias depois. A ferida dele já cicatrizou, né? É provável. Fala que ele morreu. Vai sabendo. E aí, né? Ah, cadê ele? Vai ele aí, pô. E aí, pô. Tudo bem, nós estamos bem. Vem, eu vou pôr para o topo. Vem, Alvi, nós temos isso. Vem, Alvi... Vem, Alvi... Vem, Alvi... Vem, Alvi... Vem, Alvi... Isso... Isso deve ser isso. Eu... Eu... Parece uma grande pão. O que? Aqui? No meio de nada? Não. Isso deve ser isso. O que estamos esperando? Vamos lá. Esse vai ser o que. Olha essas pão. Finalmente se sentir segura, Clem. Serão capaz de dormir na noite. Isso é o suficiente. Apenas só. Vem, Alvi. Vem, Alvi. Faz o que ela diz. Põe as mãos, Clem. Lá-lá. Vem! Vem, Alvi. Às mãos. Vem, Alvi. Só um gente na frente. Elas não parecem como mal. Vem, Alvi? Parece bom. Oi, eu sou Edith. Meu nome é Kenny, e este ano é Clementine. Olá. Oh, o que um jovem. Olha ele. O que é o nome dele? Alvin, Junior. Oh, ele vai ser um pouco de coração quando ele cresce. Tem alguém que se chama Krista? Eu não acho que so, querida. Então, isso é Wellington, certo? Muitas pessoas chamam ele isso. Ok, então o que fazemos para entrar? Bem, eu tenho medo que essa é a parte onde eu te dou as boas notícias. Parece? O que é isso? O que é isso? Isso é um suplemento. O comida, água, medicina, um príncipe... O que? Por que você nos dá isso? Infelizmente, a nossa comunidade não aceita novos membros. Nós estamos em capacidade, como é, e... Não há suficiente para ir ao lado, se nós continuamos trazendo as pessoas. As coisas podem mudar em alguns meses. Você tem que ficar loucando. Eu desculpe, eu realmente... Mas, mas... Nós temos um bebê. Talvez... Isso... Isso é difícil para mim também. Eu não quero tirar ninguém, especialmente os filhos, mas... Mas... Abre os filhos. O que? Por favor, abre os filhos. É muito perigoso aqui para eles. Kenny, eu... É apenas uma garota e um jovem jovem. Você pode fazer espaço para isso. Você pode levar os alunos que você nos deu, se isso ajuda. Por favor, apenas... Eu preciso para eles estarmos seguros. E é segura lá, eu sei o que. Apenas... Prega alguém, por favor. Eles não vão fazer isso aqui. Por favor. Ah, eu vou perguntar, mas... Só dê-me um segundo. Você não precisa me olhar assim. Isso é para o melhor. Você só vai nos deixar? Se eles só vão levar vocês dois, então é assim que deve ser. Nós nem sabemos essas pessoas. Não importa. É seguro aqui. Vocês dois estarão seguro. Isso é o que é importante agora. Nós podemos levar os filhos, mas... Só os filhos. Eu fiz o caso... Obrigado. Obrigado. Escute, ok? Escute. Essa é a sua chance. Para você e esse garoto. Eu não confio em mim para manter vocês tão seguros. Não mais. Por favor. Estou pedindo para vocês. Por favor, estarei aqui. Estarei aqui, onde está seguro. Onde vocês dois terão uma chance. Não, não, não. Por que você está fazendo isso? Porque é a única forma. Para os dois. Para você. Pensar sobre Alvie aqui. Por favor, Clem. Por favor. Por favor. Você vai encontrar pessoas. Você vai fazer amigos. As pessoas melhor que eu. As pessoas boas. Mas... Eles não precisam olhar você. E se sentem assustados com o que você passou. Por favor, Clem. Por favor. Onde você não tem que dormir com a arma próxima vez em você. Toda noite. Mas você pode ser um garoto por um tempo. Você vai ter que aceitar. Caraca, eu aceito. Eu não aceito, velho. Eu acho que se eu recusar... Ele não vai aceitar. Ah, estou pensando, velho. Estou pensando. Tirei uns... Dois minutinhos para pensar, velho. Eu tenho que recapitular algumas coisas. Tipo, Kenny. Cara, o Kenny vai fazer um monte de coisa, velho. O cara me salvou com aquele doente lá. Me fez refém. Fez isso, fez aquilo. Fez um monte de coisa, velho. Ah, mas não vou deixar ele sozinho, velho. O cara é muito bem lá, velho. Não, eu não vou largar ele aqui. Não vou largar ele sozinho, velho. Não. Nós estamos deixando. Todos nós. juntos. Clem, por favor. Está seguro aqui. Você precisa pensar sobre isso. Stop. Ok? Nós não estamos ficando. Então, só stop. Isso. Parece que... Parece que ela precisa de negócio. Sim. Sim, sim, sim. Vamos. Nós estamos deixando. Eu só devo dar uma vez por grupo. Olha. Se você está na área, veja em alguns meses. Nós podemos acertar pessoas. Obrigado por sua ajuda. E, uh... Desculpa pela língua. Bem, é uma situação malvada. Nós estamos fazendo o melhor que podemos. Vocês todos sejam seguros lá. Nós estamos fazendo o melhor que estou na área. Sim? Eu me pergunto de onde eu consegui isso. Quinta? Quer dizer, quinta episódio? Tá chovendo, velho. E se errei, velho. Caraca, triste, velho. Triste. Pensa num jogo triste, mano. Você tá maluco, velho. Deixa eu ver. Proteger o bebê? Eu e 55% dos jogadores protegiam o bebê. Na moral, mano, se você é um desses que não protegiam, você já tem problema. Eu e 40% dos jogadores escolhemos ajudar o Luke. Eu escolhi ajudar ele. Entre os 40%. Eu não sei se eu não ajudasse o que ia acontecer. Não sei se o Luke realmente morreu. Talvez ele não tenha morrido, porque eu só vi ele afundando. Talvez ele tenha saído, né? Vido pra outro canto? Não sei. É... Esker, eu não sei o que que é isso, velho. Esker, eu não sei o que é isso, velho. Esker, eu não sei o que é isso, não, velho. Uma coisa do Mike aí que eu não lembro, velho. É... Eu e 43% dos jogadores não atiramos do Kenny. Entendeu? Não atiramos do Kenny. Atirar do Kenny? Não, atirar do Kenny, caramba, porra. Atirar do Kenny, não, velho. Deixa eu ver. E aqui é de entrar, né? No forte, velho. É 16% de jogadores que não entrou ou que entrou, velho? Eu não sei, velho. Entro do 16%. É isso aí, eu inverti tudo, velho. É isso aí, eu inverti tudo. E eu não vou poder deixar os créditos rolando porque dá copyright na musiquinha, velho. É isso aí, mano. Aí a próxima temporada. Agora tem que comprar na Steam de novo.